Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A pergunta do Maçango, eu gostava de contextualizar um pouco, ou seja, dizer um pouco aos nossos internautas ou telespectadores que nós, como muçulmanos, temos como o nosso guião o Alcorão e temos como o nosso guião a Sunna. A Sunna quer dizer aquilo que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, fez, aquilo que o profeta Muhammad disse para que fosse feito e aquilo que o profeta Muhammad viu a ser feito, mas não proibiu. Isto chama-se Sunna e encontra-se gravado nas escrituras particulares. Nesse caso, o Alcorão, quando a gente fala do Alcorão, nós estamos a falar de um livro de Deus, onde as palavras que aqui estão são palavras apenas de Deus, sem meter palavras de qualquer humano. Enquanto que nos hadiths nós temos palavras, ou seja, pessoas contando a vida do profeta Muhammad. Agora, vamos para a pergunta. Aliás, deixe-me ainda voltar para o Alcorão. Dentro do Alcorão, Allah, ou seja, Deus, fala de três formas. Ele diz eu, ele usa três pronomes pessoais. Ele diz eu, ele diz nós, ele diz ele. Portanto, estas três formas referem-se exatamente a Deus. É Deus falando e não outra entidade falando dentro do Alcorão. Para o caso do nosso tema, as características de um verdadeiro profeta, de acordo com o Islam, eu trouxe aqui apenas três características e vou tentar desenvolver, não é? Chegamos, chegamos, chegamos nessas características. Na primeira fase, queríamos trazer o profeta. Ah, tudo bem. O que é um profeta? Ser profeta, depois vamos... Está certo. Obrigado. Ser profeta, eu estava apenas a fazer uma introdução sobre aquilo que eu vou usar, aquilo que é o meu material que eu vou usar. Ser profeta é ser alguém com autoridade divina, não é? É uma pessoa que está sob controle de Deus e ele tem uma mensagem para poder passar ao seu povo. Este é um profeta de Deus, certo? Obrigado, você aqui, Abdu. Apóstolo, o que significa a palavra profeta seguindo as escrituras sagradas? Sagradas no plural. Dá a entender que existem várias escrituras sagradas. Mas vamos dizer também, na sua maneira de introduzir, que essas escrituras sagradas não são escrituras sagradas de todo mundo, ou seja, de uma única religião, de um único povo. Se formos para os hindus, vamos perceber que os hindus têm o seu Bhagavad Gita, o que eles acreditam ser o seu livro sagrado. Se formos para o Islã, vamos compreender que existe lá o Alcorão e os Adidas, e assim em diante, que eles acreditam ser a palavra de Deus, ok? Ou seja, o que eles tomam como sagrado para se guiarem. Se formos no cristianismo, vamos compreender que as pessoas lá tomam a Bíblia, assim em diante, para se situar na sua fé. Mas, no entanto, a palavra de Deus é a única só. Cabe à humanidade procurar caracterizar esta palavra, esta religião, este livro sagrado. Vem realmente de Deus ou do diabo satanás? Porque, falando a verdade, tem muitos livros religiosos que são do diabo satanás. Se pudermos citar. com o andar do tempo. Mas, então, o que é um profeta? Um profeta é um mensageiro. Compreende? Um mensageiro, um homem, enviado de Deus, verdadeiro Deus, para trazer uma mensagem para conduzir o seu povo. Compreende, né? Quando digo o seu povo, digo pessoas com quem o profeta vive. Conforme aqui, o amado dizia, por exemplo, que os livros lá, o profeta é um indivíduo enviado para conduzir o povo. Quero acreditar que é o povo com quem ele vive, porque aqueles que viveram nos anos 701 não fazem parte do meu povo. O meu povo é o maçango, o meu contemporâneo, ok? O maçango, os amados que estão nos escutarem agora. Essas aqui são as pessoas com quem eu vivo. Se eu for um profeta de Deus, então eu estaria a me dirigir a eles. E a eles é quem eu devia falar para guiá-los a Deus, para que eles possam ser sábios. E hoje, o profeta, o rassul que Deus enviou para todos os muçulmanos, para todos os budistas, hindus, assim, de anticristãos, é o profeta que acordei. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Temos muitas mensagens, o Abu, o Sheldon, temos muitas mensagens na nossa página do Facebook, em torno do som. Continuaremos com o nosso debate de hoje aqui no estúdio, porque temos convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno deste tema que é pertinente e atual. Temos o Sheik Abdul, também o apóstolo Pedro Aleixo. Agora passo para o Sheik Abdul. Sheik, aqui uma outra questão. Qual é a característica de um verdadeiro profeta de Deus? E também qual é a característica de um falso profeta? Pode ser um profeta de Deus ou de Satanás? Tendo em conta que, em algum momento, na introdução, trouxe algumas características. Pode, é o momento de trazer essas características. Sheik. Eu estava a dizer que tenho aqui três características, para não queimar-vos muito tempo. A primeira característica é que um profeta de Deus é totalmente dependente. Ele é totalmente dependente e submisso às ordens de Deus. Depende de Deus e submete-se a Deus. A palavra submissão, em árabe, quer dizer Islam. Portanto, um profeta de Deus, a primeira característica é que ele deve ser um muslim, um submisso às ordens de Deus. E deve depender de Deus. Isto é, a revelação. O que ele fala não pode falar à toa. Ele tem que falar aquilo que lhe é revelado. Portanto, este é um profeta de Deus. Ser muçulmano e depender da revelação de Deus. Tenho este testemunho dentro do Alcorão, 53, versículo 3 a 4. 53, versículo 3 a 4, diz o seguinte. O Alcorão diz o seguinte. 53, versículo 3 a 4. Diz assim. E não fala por desejo próprio. Um profeta não fala por desejo próprio. 4, isto é o que diz, não é senão uma revelação. Portanto, tudo o que um profeta fala é uma revelação. Esta é a primeira característica de um verdadeiro profeta. A segunda característica de um verdadeiro profeta é que ele convida as pessoas de forma sábia. Um profeta não vai estar a insultar as pessoas. Um profeta não vai estar a insultar as religiões. Um profeta não vai estar a insultar, ou seja, ofender os outros povos. Um profeta é aquele que sabe ser e estar. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vem para ofender a ninguém. E nós temos esta ordem no Alcorão 16, versículo 125. No Alcorão 16, versículo 125, Allah, Deus, diz assim. Oh, Muhammad, convida para o caminho do teu senhor com prudência e bela exortação. Isto é, bons conselhos. E discute com eles numa forma que seja melhor. Certamente teu senhor é que bem conhece quem se desviou do seu caminho e ele bem conhece os bem guiados. Portanto, aqui está claro, dentro do Alcorão, está claro que um profeta de Deus deve saber interagir com as outras pessoas. Agora, quando você chega e começa a insultar as pessoas, começa a ofender as pessoas, mostra claramente que você não é um profeta de Deus. Não tem a prudência. Desculpa, falta a última, não é? A última característica. Eu sei que estás com muita pressa, Massalo. Mas eu trouxe os livros hoje para mostrarmos a verdade. A última característica é que um profeta de Deus convida as pessoas a adorarem o Criador e não a criatura. Temos esta prova no Alcorão 2, versículo 21 a 22. 21 a 22, diz assim o Alcorão. Oh, gente, nesse caso as pessoas, adorai apenas a vosso senhor, aquele que criou a vós e a vossos antepassados, para que possais ser piedosos. Aquele que fez para vós a terra como leito e o céu como teto, e faz cair água do céu para com ela produzir todas as espécies de frutas como provisão para vós. Portanto, não atribuísse associados a Allah enquanto vós sabeis. Portanto, um verdadeiro profeta não convida as pessoas a adorarem a uma criatura. Convida as pessoas a adorarem o Criador. Portanto, fora do Criador, tudo é criatura para nós, os muçulmanos. Agora, se acontecer, ou seja, se existir alguém intitulando-se profeta ou a intitular-se de profeta, e convida as pessoas a adorarem uma criatura ao invés do Criador, esta pessoa, este profeta é um falso. É um falso. Já que está com pressa, paro por aqui, né? Obrigado, Shik, Abdul. Aposto, Shik trouxe aqui algumas características de um verdadeiro profeta. Uma das características é o profeta não se impor nas pessoas, não falar mal das pessoas. Em outras palavras, é ensinar as pessoas com amor. E o mesmo profeta ensina o povo de Deus a adorar a Deus, não adorar a um outro ser. Qual é a sua leitura em torno disso? Qual é a característica de um verdadeiro profeta e também qual é a característica de um falso profeta? Bem, diante de tudo isso, é bom ter essas informações, não é? Mas é importante que essas informações que são levantadas aqui nos levem a algum lugar. Se eu sei como identificar o ouro e existe o ouro nessa geração, então eu vou usar esses conhecimentos e vou chegar até o ouro. Agora, os conhecimentos mal usados, ou seja, não usados, irão me fazer e eu ficar sem o próprio ouro. Em outras palavras, o que eu quero dizer, se as pessoas realmente acreditam que estes são passos para chegar até um profeta mensageiro, eles devem aplicar e hoje deve-se indicar um verdadeiro profeta. Porque existiram tantos profetas, desde Moisés e assim em diante, existiram verdadeiros profetas. Mas, no entanto, o que eu quero aqui frisar é o que nós sempre temos dito aqui na televisão. Que um profeta é um homem enviado de Deus. Que este homem traz uma mensagem. E esta mensagem não é do agrado do povo, compreende? Ele não vem para agradar o povo. Ele simplesmente limita-se em dizer o que Deus lhe disse. Ele é dependente de, conforme o amado aqui diz, o profeta é dependente totalmente de Deus. Quando Moisés dizia àqueles que, no entanto, uma mulher encontrada de adultério deve ser apedrejada até a morte, ele tinha seus sentimentos como homem. Mas, sendo ele dependente de Deus, tinha que dizer o que Deus lhe dizia. Quando João Batista dizia raça de víboras e assim em diante, ele tinha seus sentimentos como homem. Mas ele era dependente de Deus, tinha que dizer o que ele tinha a dizer, compreende? Agora, é importante que nós possamos notar os verdadeiros profetas, os falsos, a partir dessas mesmas características. Um verdadeiro profeta, ele vem e diz o que Deus lhe disse para informar ao povo. E ele tem uma chamada e uma comissão. E a sua chamada será muito clara. Hoje em dia tem muitos camaradas. Conforme você viu no debate passado aqui, o mestre das revelações, o Olávio, não conseguiu dizer o seu chamamento. Mesmo que pudesse fabricar, o mundo todo perceberia que é um falso chamamento. É uma falsa comissão. Mas então, o amado também, aqui pude falar que um profeta de Deus chama as pessoas de forma dócil. Não sei o termo usado, mas quero entender que é um pouco semelhante. Mas então, o que dizer de um dos livros, do material que eles usam, no Sura, por exemplo, que diz que não há compulsão no Islã, mas também aqueles que abandonaram e rejeitaram o Islã, onde os encontraram, matem-nos. Isso está escrito. Podemos ver aqui, no Sura 2, 256, no Sura 4, 89, diz que Aqueles que abandonaram o Islã, onde quer que vocês os encontrem, matem-nos. Matar fisicamente, tirar a fita. Matar é o quê? Matar não é matar? Sim, se eu dizer vou te matar, significa que vou te dar uma colher de papa? Não, matar é matar. Então, aqui uma contradição naquilo que são as palavras do que ele diz com aquilo que deve ser a característica de um verdadeiro profeta. Se um profeta vem e ele é dito, se ele é dependente de Deus, e Deus lhe diz que este povo deve caminhar desta maneira, ele vai dizer conforme é. Mas, no entanto, um verdadeiro profeta. Eu vou ainda aqui dizer que existem falsos profetas. Seria um pouco inútil para mim discutir. Por exemplo, ele não está a falar de Muhammad, eu penso que o Maomé, eu penso que ele depois vai também nos apresentar o verdadeiro profeta nesta geração, para podermos comparar as características que ele mencionou, se batem com esse e, por exemplo, não batem com o profeta que é com o Felipe. Obrigado, apóstolo Pedro Alis. Passo agora para o Sheik Abdul. Sheik, em algum momento o apóstolo fez missão à Sura, onde em algum momento há uma passagem que advoga que quem for arregitar o islam, essa pessoa deve morrer, em outras palavras. E também respondendo à seguinte questão, pode comentar essa citação, também respondendo à seguinte questão, a Muhammad e Cacó Felipe, olhando para essas duas figuras, quem é o verdadeiro profeta, Deus? Tudo bem, então, neste momento eu tenho que comentar a respeito daquilo que o meu colega do painel acabou levantando. Olha, na verdade, ao longo da minha revisão, eu fui ver que as palavras de Cacó Felipe, dentro do seu livro, tocam bastante o Alcorão e tocam bastante os hadices, percebe? E eu, pessoalmente, tive esta coragem de vir para aqui, mas os meus companheiros, alguns deles disseram não, porque este está a ofender a Allah. Agora veja o capítulo que ele menciona que deve se matar, o que é que diz, 489, diz assim, os hipócritas, conhece quem são hipócritas? Maçango, conhece quem são hipócritas? Explique, chega. Hipócrita é aquele que tem duas faces. Chega a si, diz que você é meu amigo, vira, ele vai te vender. Aos hipócritas, desejam que torneis tão descrentes como eles descreiram para ser desiguais a eles. Portanto, não tomeis amigos, não tomeis amigos dentre eles, até que tenham migrado pela causa de Allah. Mas se voltarem as costas, escuta bem, se voltarem as costas e optarem pela inimizade, que esses hipócritas, então capturai-os e matai-os onde quer que os encontreis e não tomeis qualquer um deles por amigo ou defensor. Está mais que claro que aqui não é para aquele que abandona o Islam. Está mais que claro que aqui é para os hipócritas, aqueles que queriam a todo custo fazer com que o profeta Muhammad caísse. E esta questão de guerra, ele tocou uma questão muito boa. Esta questão de guerra, os telespectadores, os internautas, devem perceber que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, viveu em Makkah durante 13 anos. Eram perseguidos, eram torturados. Se já ouviu falar, meu companheiro Pedro Aleixo, se eu ouviu falar de um negro chamado Bilal, um escravo da Arábia Saudita, ou seja, absínio, foi massacrado Bilal por causa de quê? Por causa do Islam. A primeira mártir que morreu, chama-se Sumayah, foi uma mulher, foi morta por causa do Islam. 13 anos, os muçulmanos suportaram as torturas, ofensas e até mortes em Makkah. Então, quando eles vão para Madina, foi quando Deus instituiu, ou seja, autorizou que eles jogassem na defensiva. E temos este comprovativo no Alcorão 22, versículo 38 a 39. 22, 38 a 39, diz assim, diz assim, na verdade, Allah defenderá os crentes, certamente Allah não ama a nenhum traidor ingrato. Permissão de retaliar é dada àqueles que são combatidos porque eles foram injustiçados. Eu não sei se estão atentos. Diz, permissão de retaliar é dada àqueles que são combatidos porque eles foram injustiçados. E certamente Allah tem todo o poder para lhes dar vitória. Portanto, esta questão que o meu companheiro está a levantar aqui, primeiro, não se refere àqueles que deixam o Islam, este versículo que ele deu, não se refere àqueles que deixaram o Islam, mas se refere-se àqueles que eram traidores. Segundo, a permissão de guerra, já que fala-se muito de guerra, guerra, a permissão de guerra foi para se defender, os muçulmanos poderem se defender quando estiveram já em Madina. Portanto, aqui não pode se levantar esta questão de que Muhammad matou ou sei lá o que, porque esta questão de guerra é uma questão de autodefesa e não de ataques. Coran 2, versículo 90. Espera aí, Maçango, vamos ouvir. Coran 2, versículo 190. Coran 2, versículo 190, diz assim, E combatei pela causa de Allah aqueles que vos combatem, mas não transgridam. Certamente Allah não gosta dos transgressores. Percebeu, combatei aqueles que nos combatem, não transgredir, isto é, não ir provocar. Isto é que é o Islam. E quem é o melhor, o verdadeiro profeta, de uma forma rápida para passar para o apóstolo, o verdadeiro quem? O verdadeiro profeta. É Muhammad. Você está a perguntar algo que sabe. É profeta Muhammad, este é o verdadeiro profeta. Na atualidade. Não, 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 não. Escuta uma coisa. A mensagem de Deus é perpétua. Esta ideia de que tem que existir profeta numa geração, esta ideia é falsa. É de Gacó Filipe. Para poder firmar aquilo que são seus ideais. Um profeta, conforme o meu companheiro aqui disse, desculpa, eu falo a gritar, não sei se sabe disso, né? Eu falo a gritar, né? O que o meu companheiro aqui disse, que cada geração tem que aparecer um profeta, tem que aparecer um profeta, quando morre, tudo morreu. Não. Deus é imortal. Profeta vem para transmitir a mensagem de Deus. Então, se Deus é imortal, a mensagem de Deus é contínua. Obrigado, Cheque Abdul. Apóstolo, temos aqui, podemos partilhar o microfone. Temos aqui várias questões levantadas pelo Cheque Abdul. Faço a mesma questão para o apóstolo Pedro Aleixo. Na atualidade, quem é o verdadeiro profeta? O Gacó Filipe também. Há uma passagem aqui do Gacó 145, que diz o seguinte. Esperma no Alcorão. Alcorão 72, 2. Esperma no Alcorão. Alcorão 80, versículo 19. Esperma no Alcorão. Alcorão 96, versículo 2. Esperma em todo lado no Alcorão. Comentários, apóstolo. Em torno disso, também respondendo a outra questão. Tá bom. Primeiro dizer que o Alcorão é um livro de práticas sexuais e pagãs. Conforme você pode ver, aí é dito esperma em todo lugar. Menciona esperma, 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 assim em diante. Mas antes de chegarmos até lá, eu queria ainda falar do que ele acabou de dizer aqui. Que, no entanto, não se dizia para matar as pessoas assim, mas os hipócritas. Independentemente. Esses hipócritas eram quem? Que Alcorão diz que então... Primeiro diz que não há compulsão no Islã. Mas então, aqueles que foram traidores, traíram o quê? Traíram a fé. Não é isso? Saírem do Islã. Porque já não querem mais. Matem-nos. O Alcorão é um livro de guerra. Compreende? O Alcorão é um livro de guerra. Ela que mencionou guerra, mas então, como ela mencionou, eu não havia falado de guerra nas minhas introduções. Mesmo no próprio Alcorão, é dito lá, por exemplo, que em caso de guerra, as mulheres casadas, vocês podem violá-las. Você vê? Você pode violar uma mulher casada em caso de guerra. Os discípulos de Muhammad, lá em Yadriba, uma coisa assim, o Quraysh. Quando, no entanto, capturaram lá as pessoas, o que eles fizeram? Eles recearam em violar as mulheres. Mas, no entanto, falaram para o seu profeta, e o seu profeta diz que o Alá lhes revelou que em caso de guerra, as mulheres casadas, vocês podem, sim, violá-las, caso eles forem vossas prisioneiras. Você vê? Então, e guerra em todo lado. Mesmo eu até gostaria, poderia perguntar ao amado, se ele é realmente muçulmano. Porque um muçulmano é um cristão desonesto, é um católico desonesto. Como assim, apóstolo? O Alcorão todo é a cópia do... Da Bíblia. Da Bíblia, assim como do judaísmo. Você vê? Não há nenhuma revelação no Alcorão. Se removermos todas as palavras que são da Bíblia, ou do judaísmo, do Torá, do Alcorão, não vai ficar nada. Agora, é preciso compreender que o próprio Alcorão, por isso eu queria fazer a pergunta ao meu amado, se ele é realmente muçulmano. Porque é dito que, então, aquele que participa do jihadí, ou quem mora sem participar do jihadí, mora como um hipócrita, mora como um cobarde, conforme ele disse aqui. E não vai para o paraíso. Se puder, para eu poder dar a escritura aqui, posso dar. Mas, no entanto, meu amado, voltando àquilo que é a pergunta, quem é o verdadeiro profeta hoje? O verdadeiro profeta hoje, vivo, é o profeta Cacó Filipe. Vivo. É um absurdo eu dizer aqui que o meu presidente da república é Samora Moisés Machel. Eu não sei. Tem indivíduos que estudaram no Islão. Mas, quando se trata de matéria da salvação, tornam-se apagados. Você vê? Não fazem esforço de entender. Como um homem grande como ele, pode dizer que alguém que morreu nos anos 632, Mohamed, Mohamed, esse é o profeta hoje. Não é possível. Nenhuma criança não vai entender isso. Compreende, né? Como é que então? Eu mesmo que eu levantar e dizer que o meu profeta é Moisés. O meu profeta é, como os cristãos fazem, o meu profeta é Jesus. Ele diz, o seu profeta é Mohamed. Por isso, o apóstolo quer afirmar que um profeta deve ser vivo. Um profeta mensageiro é um homem vivo. Mesmo no Sura 2, por exemplo, no seu versículo 106, é dito lá que, no entanto, as palavras de um profeta vivo, elas são o guião para fazer caminhar o povo. E ela anula as práticas que os outros profetas trouxeram. O que dita? Se Mohamed era um verdadeiro homem de Deus, em sua geração, então é por meio dele que o Sura 16 diz que todos eles, toda a humanidade que viveu naquele tempo poderia ser salvo. Seria por meio dele. Mas não estando ele vivo, Deus sendo vivo, um ponto a acrescentar. O Alá que ele cita não é o Deus da Bíblia, não. É o Deus de... Não, não, não. Mesmo o paraíso do Alá não é o paraíso do Deus verdadeiro. Isso poderíamos aprofundar mais adiante. Então, um profeta mensageiro vivo conduz um povo vivo, não é lá na selva, meu amado. Um leão é conduzido, um bando, chama-se bando de leão ou manada? Quando é leão lá no campo, diz o quê? Continua a coisa. É manada? Tá bom. Se não for, então corrijam aí os que estudaram o português, da língua portuguesa. Um conjunto de leões, um bando ou uma manada de leões, não são conduzidos por um leão morto. Compreende? Mesmo a natureza, os animais têm isso em mente. Mas como é um homem vivo, como eu, ele, vamos ser conduzidos por um profeta morto? Jeremias morto não conduziu ninguém. Isaías morto não conduziu ninguém. Mas como é que então vai se dizer que o homem é profeta dos vivos hoje? Não é possível. Mesmo tentar dizer que as palavras de um problema não... Então, para dizer que hoje podemos usar as palavras de Moisés. Podemos começar a pedrejar, não é problema. Talvez ela pedreja. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje. Volto com o Cheque Abdul. Cheque, é o momento de reagir em torno dos temas, em torno dos pontos levantados também. Gostaria que comentasse a questão que abordamos, que encontramos dentro do Alcorão. Será que no Alcorão há esperma em todo o lado? No Alcorão, do início até o fim, é só esperma? O Alcorão é um livro de guerra? É isso, Cheque? E hoje, na atualidade, nós não podemos seguir um profeta que não está entre nós. Qual a leitura que faz em torno disso, Cheque? Muito obrigado. O Pedro Aleixo está a seguir aquilo que o seu falso profeta diz no seu livro. Ele citou aqui o Alcorão 2, versículo 106. Na verdade, não é isto o que ele está a citar, o que está dentro do Alcorão. Esta é a primeira vergonha que ele devia ter. O Alcorão 2, versículo 106 diz assim, Qualquer versículo que abrogamos, ou fazemos com que seja esquecido, substituímos por um melhor que esse ou semelhante a esse. Acaso não sabes que Alá é poderoso sobre todas as coisas? Portanto, fala sobre a abrogação dos versículos, não fala sobre seguir um profeta vivo. Falou aqui de violar as mulheres. Ele deve dar a referência, depois vou lhe rebater, sem dúvida, porque já li o livro do profeta dele, já tenho isso. Estou lhe a antecipar, não é? Porque não vi aqui à toa. Eu vi aqui para poder fazer perceber que o profeta dele é um profeta falso. Falou aqui de seguir-se, não é? Seguir um profeta, ou seja, não podemos seguir um Samora Machelo que já está morto. Olha, nós não podemos comparar um presidente com Deus. Deus é imortal. Deus, conforme ele disse até no princípio, que o que um profeta vê, vê seguir aquilo que são as palavras de Deus. E Deus coloca as suas palavras neste profeta. Portanto, cabe a Deus eleger ou selecionar mais alguém para poder servir de quê? Para poder servir de profeta. Agora, nós como muçulmanos, temos a nossa defesa que se encontra no Alcorão. 3, versículo 31. Ele depois tem que me provar isto. Falou aqui de algum hadith. 3, versículo 31. 3, versículo 31. Deus diz assim. Diz. Quem está a falar isso é Deus para Muhammad. Diz. Portanto, estamos aqui a notar que Deus ordena a Muhammad para as pessoas poderem seguir a Muhammad, que é para poderem receber o amor de Deus. E eu vou mais longe. No Alcorão 4, versículo 140. Aliás, Alcorão 3, versículo 144. Deus foi muito claro, porque sabia que viriam esses falsos profetas. Deus diz assim. Houve uma guerra em Uhud. Então, as pessoas pensaram que o profeta Muhammad morreu. Então, depois viram que Muhammad estava vivo. E Allah disse para o profeta Muhammad as seguintes palavras. E Muhammad não é senão um mensageiro. Antes dele, já passaram outros mensageiros. Acaso, se ele morresse ou fosse morto, voltariais a descrença? Sobre vossos calcanhares? E quem voltar a descrença sobre seus calcanhares? Jamais prejudicará a Allah em nada. E brevemente Allah retribuirá aos gratos. Mas, Angus, se você for a perceber este surah, rebate todos os argumentos dos capôs. Porque aqui Allah está a dizer diretamente a Muhammad que... Ou seja, aos crentes que, mesmo que Muhammad morra, vocês devem continuar a seguir a Deus. A cumprir com os mandamentos de Deus. Porque Muhammad é um humano. Vou dar ainda, Bacela, ao Corão 39, versículo 30. Ao Corão 39, versículo 30, diz o seguinte. Diz assim. Ao Corão 39, versículo 30. Diz o seguinte. Certamente tu morrerás. Allah estava a falar para Muhammad. Certamente tu morrerás, oh Muhammad, e certamente eles morrerão. Por quê? Havia descrentes que estavam a desejar a morte de Muhammad. E Allah disse para Muhammad, tu morrerás, e eles também morrerão. Portanto, nenhum profeta foi imortal. Todos os profetas que passaram pela face da terra foram mortais. Só Deus é que é imortal. Por isso que eles transportaram a mensagem do imortal para poderem transmiti-la. Falou aqui de um leão não conduzir um leão morto. Que exemplo absurdo é este? Um homem grande como este vai dar exemplo de leão para palavras de Deus. Palavras de Deus são para serem compreendidas de forma espiritual. Tem que saber dizer que Deus viveu, vive e sempre viverá. Como é que você vai dar exemplo de um leão na selva ou um presidente? Maçango, um exemplo é Moçambique. Há leis do Código Penal que nós estamos a seguir de 1959. Percebeu? De 1959. Quer dizer, o que dita aqui não é o presidente ateu. O que dita aqui são as leis. Portanto, as leis dos profetas saem diretamente de Deus. E se saem diretamente de Deus, quer dizer que o que nós estamos a seguir neste momento, estamos a seguir o que Deus dito. Calma primeiro, ele citou aqui o Hadith. De uma forma bem rápida. Falou aqui do Hadith. De uma forma bem rápida do Sheik. De uma forma... Um minuto. Ok, passe lá o Hadith. Passa lá o Hadith. Passe para... Ok. Ok. Sim, pode confirmar aí. Hadith. É o teu livro. É o teu livro. Posso não conseguir pronunciar, mas é o teu livro. Então, tem que acertar isso, que é o teu livro, e usar... Já? Dois... Não posso passar. Dois traço oito traço três mil e quatrocentos e trinta e dois. Dois traço... Oito traço três mil e quatrocentos e trinta e dois. Exato, exato. Assim como Sura 4, 24. Sura 4, 24. Exato. E para... Como foram dizer? Em caso de... Falava das violações das mulheres. Em caso de guerra, então, eles poderiam violar as mulheres na frente dos seus maridos. Ele vai ler. E para lhe corrigir, talvez, os entornados estão lá em casa, talvez viram isto ou ouviram isto de mim, a dizer ao Corão 206. Eu disse Sura, Sura, se não Surat. É Surat 2. Então, não é ao Corão, não. Lê a Surat 2, 106. Ok? Então, pode avançar. Uma ignorância total. Ignorância total porque Sura e por An é a mesma coisa. Se você diz Surat 2, estamos a falar de capítulo 2. Sura quer dizer capítulo. Percebeu? Sura quer dizer capítulo. Então, é 2, 106. É aquilo que eu acabei de ler. Sura 2, versículo 106. É isso que eu vou voltar ainda a ler. Vou ter muita paciência consigo hoje, irmão Aleixo. Ou seja, não somos irmãos de facto. Você é meu conterrâneo de teto. Você é, pá. 106. Qualquer versículo que abrogamos, está aqui. Capítulo 2, versículo 106. Ou seja, Surat 2, versículo 106. Diz o seguinte. Qualquer versículo que abrogamos ou fazemos com que seja esquecido, substituímos por um melhor que esse ou semelhante a esse. Acaso não sabes que Allah é poderoso sobre todas as coisas? Já li este capítulo aqui. 2, versículo 106. Portanto, está mais que claro que o seu profeta mentiu-lhe. Agora, falou aqui de hadith, de al-muslim. Companheiro, eu de facto fui passando alguns hadiths que o seu profeta andou a mencionar. Não é só esse muslim. Esse muslim não fala sobre a violação de mulheres. Esse muslim não fala sobre a violação de mulheres. Eu não sei se consigo encontrar aqui no meu celular, mas se não conseguir... Sim, eu estou a ler aquilo que você me deu, meu caro. Vamos gerir o tempo, Sheik? Vamos gerir o tempo de uma forma rápida para passar para o Pedro. Ok, se for para rapidez, eu não vou conseguir porque estou para poder provar aquilo que ele está aqui a dizer. É uma crença, Massango. Ele está a mexer com crença. O profeta dele mexeu com crença. Mas, em todo caso, eu vou lhe dizer agora que o profeta dele andou a mentir sobre os hadiths. Percebeu? Falou aqui de um certo hadith, que eu aqui acabei a ter... Cacó 144, versículo 13. Ele diz o seguinte... Você pode ler o que ele diz? Você me deu o quê? Vamos continuar... Eu dei referência para provar ao povo. Eu dei referência para provar ao povo. Está bem, está bem. Eu posso pegar outra coisa. Está bem, está bem. O que eu estou a após o Pedro Arlesch? Está bem, está bem. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, continuem interagindo conosco, deixando os vostros comentários relativamente ao tema de hoje. Para já, queremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar de olho. Uma história como a nossa é contada em muitas palavras. Mas há uma que falará sempre mais apto. A palavra. Obrigado. Obrigado pela sua confiança. Por uma ligação especial que faz toda a diferença. Por partilharmos seus sonhos. E podermos estar presente a caminho do seu futuro. Obrigado pela sua parceria por nos confiar o seu negócio e o privilégio de crescermos juntos pelos ensinamentos que nos ajudam a fazer mais e melhor e o sentimento de dever cumprido. Obrigado por nos mostrar que quando se acredita em não se desiste, é possível. Por estarem sempre ao nosso lado. Aos nossos clientes. Obrigado. Canimamu. Com chocuro. Takuta. Stader Bank. É possível. Junte-se à casa do melhor futebol. Agora com quatro canais em português. Adquira o kit completo HD Single por apenas 1.799 miticais. E ganhe um mês do DSTV Família. As melhores ligas em direto na Supersport. Só na DSTV. Este é o seu mito. Dada a Screams Cerve. Prestamos os seguintes serviços. Desembaraço aduaneiro de mercadorias. Importações definitivas e temporárias. Exportações definitivas e temporárias. Reimportações e reexportações. Entrada em armazém. Trânsito aduaneiro e desembaraço e trâmites. Contacte-nos pelos seguintes números. Dada a Screams Cerve. Sempre contigo. A cliente Happy Hour agora tornou-se mais fácil navegar. Durante o dia já tem internet sempre disponível. E as novidades não param por aí. Para clientes do plano iletado e Happy Hour, agora tem o dobro da sua banda. 10 às 7, às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga yes e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Do tradicional ao mais moderno. Somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infacioso. Aposte certo. Limpe sempre. E fique lado a lado com os melhores do mercado. Limpe Limpezas. Parte do Grupo Limpe. Limpe 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 Lim Movano. A qualidade e elegância que você procura, encontra aqui, na Movano. Temos vestuário, cabelos e calçado para todas as ocasiões. Faça também a sua encomenda para todo tipo de mobiliário. Movano. O nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. O programa de destaque econômico, nesta edição, irá falar das vantagens e benefícios que Moçambique e outros países em vias de desenvolvimento podem ter, faça a incessão, totalmente da taxa alfabicária da China. Cabe a esse país saberem ter aproveito dessa situação, aumentando a sua capacidade de produção e melhorar a qualidade também do produto. Ainda nesta edição, iremos falar das implicações econômicas tendo em conta o agravamento do preço do transporte de passageiros entre Moçambique e África do Sul, dando especial atenção, sobretudo, aos agentes econômicos. Isto vai ter repercussões claramente negativas. Ou seja, aquele produto que vai ser transacionado também vai ser um pouco mais caro para o próprio jovem, para a própria senhora, para a própria mãe, que leva o produto do mercado para o outro. E para a lição em matéria de gestão empresarial e negócios, o consultor e acadêmico do Duque dos Anjos irá falar do ISO 9001-2015 nas pequenas e médias empresas. ISO, que em outras palavras significa International Organization for Standardization, que é o mesmo em português, quer dizer Organização Internacional de Normalização. Já sabe, temos um encontro marcado nesta segunda-feira, quando forem 17 horas e 30 minutos. Até lá, espero por si. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TVK, canal 12. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Temos aqui mensagens do discípulo Luís, Soleimani, Acadia, Ossene, temos a profeta das nações, temos Neves. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco. Temos convidados especiais, temos o apóstolo Pedro Aleixo, também temos Sheik Abdul, que está a nos ajudar a debater em torno de um tema atual, pertinente, que é a característica de um verdadeiro profeta de Deus. Volto agora com Sheik Abdul. Sheik, antes do nosso intervalo, encontramos aqui uma questão que tem a ver com o Alcorão, onde em algum momento se afirma que o Alcorão é um livro de guerra. Dentro do Alcorão há uma violação das mulheres. Qual a leitura que o Sheik faz em torno disso? Muito certo. Dizer que o Alcorão é um livro de guerra é mentira, porque já provamos no Alcorão 2,190, onde Deus diz que só podem combater com aqueles que vos combatem, mas não cometam transgressões. O companheiro aqui falou-me de Alcorão 4, versículo 24. Alcorão 4, versículo 24 diz o seguinte. E é-vos proibido de esposar as mulheres casadas, excepto as escravas, que vossas mãos diretas possuem. Estas são as leis que Alá vos prescreveu, e são lícitas para vós todas as mulheres, além dessas, sob condição de procurar-lhes com vossas riquezas, mulheres para casar, não para fornicar. Portanto, aquelas que, entre elas, com quem tenhais beneficiado em casamento, dá-lhes seus devidos dotes conforme obrigação. E não há pecado para vós naquilo em que concordardes mutuamente. Isto é, alterar o dote após ter sido estipulado. Certamente, Allah é sábio, prudente. Fim do versículo. Não há aqui uma lei de violar as mulheres em frente do profeta Mohamed. Portanto, ele citou um hadith, que é um hadith... Tem sim, logo no início. Pode voltar a ler. Volte a ler, volte a ler. Eu posso voltar a ler? Sim. Está bem. Diz assim. E é-vos proibido de esposar, é-vos proibido de esposar, as mulheres casadas, as mulheres casadas, excepto as escravas que vossas mãos diretas possuem, estas são as leis que... Excepto? O que significa isso, apóstolo? Não, o Alcorão permite muito bem. Está a dizer ali, as mulheres em caso de guerra, vocês podem violar as mulheres. As mulheres casadas. Claramente. Excepto em caso de guerra. Aí a linguagem é clara. Pronto, vou ler o seguinte. Pode ler o seguinte. Vou ler com atenção. Sim. Tem que ler com atenção mesmo. Sim. E é-vos proibido de esposar... E é-vos proibido de esposar... Esta é a ordem de Allah. E é-vos proibido de esposar as mulheres casadas, excepto as escravas que vossas mãos diretas possuem. Neste caso, aquelas concubinas que vocês têm por direito. Na altura havia este direito de escravas, não é? Aquelas que vocês têm por direito. E a escravatura já foi abolida. Vamos mais. Mas então, se tem por direito para hoje, é para... Um minuto só. Deixemos o Cheque... Que vossas mãos diretas possuem. Estas são as leis de Allah, que Allah vos prescreveu. E são lícitas para vós, todas as mulheres, além dessas, sob condição de procurar-lhes com vossas riquezas. Mulheres para casar. Mulher para casar. Não para fornicar, nem para violar. Não para fornicar. Portanto, aquelas de entre elas, com quem tenhais beneficiado em casamento, dá-lhes seus dotes conforme obrigação. Tem que dar dote à mulher conforme obrigação. Portanto, no islam é obrigatório dar dote à mulher. Vou continuar. E não há pecado para vós naquilo em que concordardes mutuamente. Isto é, alterar o dote. Se a esposa diz assim, ou seja, se o marido diz assim, não aguento este dote, a mulher pode, se o senhor descontar o dote. E depois diz assim, após ter sido estipulado. Certamente, Allah é sábio, prudente. Podemos ver no Hadith, Hadith, Sahih, Al-Muslim, dois, dois... Esse Hadith, o número de Hadith, é um número que não existe. Pode procurar aí no seu celular, não existe esse número. Os Hadith não vão até lá. Obrigado, Sheik. Vamos passar agora para o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, é de momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo Sheik Abdur. Eu ainda queria falar do ponto em que ele falou, que eu citei, Surate 206. É mostrado lá, mesmo que o Surate não dissesse, mesmo que não dissesse, será que ele caminha com as práticas de Moisés? Caminha com as ordenâncias de Moisés? Lá neste Surate, para quem lê, vai compreender que no tempo de Muhammad, quem poderia introduzir as práticas para o povo seguir? Era Muhammad. Era Maomé. Compreende? Hoje, se tem um raço vivo, que é o profeta Cacó Filipe, é através da palavra de Cacó Filipe que você se submeterá às novas práticas que é Allah, que Deus diz hoje. Porque o Allah da Bíblia não é o Deus Todo-Poderoso. Agora, a ignorância do Islã, ela consiste... Ou seja, o poder, a força do Islã, ela consiste na ignorância. Muitos muçulmanos não leram o Corão. Se formos já perguntar, por exemplo, ele algumas vezes usa a Bíblia. A Bíblia que ele usa não está em árabe. A Bíblia que ele usa, ele é em português. Mesmo a Bíblia, lá na zona norte, onde o Islã é mais conhecido, a Bíblia lá, você encontra até em Macuá. Isso para quê? Para fazer o povo conhecer a verdade. Mas então, por que eu ainda não vi, não sei se ele já viu, o Alcorão em Macuá? Por que não há um Alcorão em língua sênia? Por que não fazem a difusão do Alcorão? Quando se fala do Alcorão, é só em árabe, por exemplo, para o povo que lá está, cantam, oram tudo em árabe. Eles não sabem de nada o que está a passar. Eles sabem muito bem que se traduzirem ao Alcorão, vão perceber que é um livro de guerra, é um livro de comédia. Você vê? Olha só, quando se fala de Adão, esperma em todo lugar, é dito no Alcorão, ou seja, no livro sagrado que ele usa, que, no entanto, o homem, o Adão, foi feito a partir de uma gota de esperma ejaculada, misturada com barro. Está a ver? Se eu estiver na mentira, ele vai dizer aqui. Agora, e ainda vou provar, se caso eu era assim o dizer, mas sendo assim, como é que então iniciaríamos o filme da criação do homem, de Adão? Quem é esse que ejaculou? Compreende? É um absurdo. Então, mesmo quando eu fiz a pergunta aqui, se ele era verdadeiramente muçulmano, porque é dito que o muçulmano, quem mora sem passar do jihadismo, aqueles camaradas que estão lá, onde? Os jihadistas, assim em diante, os camaradas estão a seguir o que o próprio Alcorão diz. A mesma confusão que existe no cristianismo, este é católico, aquele é evangélico, aquele é isto, também existe no islã. E o mesmo demônio que está no islã, quer dizer, o islã, o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, são religiões dos crânios. Quando digo religiões dos crânios, estou a dizer religiões dos profetas mortos. Todos eles acreditam num profeta morto. Todos eles seguem um profeta morto, você vê? Mas, no entanto, não há nenhuma revelação, não há nenhuma novidade no Alcorão. Se tirarmos, por isso que não existe filme de Maomé, ou seja, para mostrar o islã, não há filme, porque se mostrar aquilo em forma de filme, é uma comédia, todo mundo desaparece. Todo homem, quando pegar o Alcorão, ler seriamente o Alcorão, vai sair dessa religião. E qual é o livro que o homem deve seguir? O livro que o homem deve seguir é a mensagem do profeta vivo da sua geração. Você vê? Se Mohamed, Maomé, era um verdadeiro profeta em seu tempo, então era ele a quem as pessoas deviam seguir para serem salvos. Se Moisés era um verdadeiro profeta em seu tempo, era ele a quem as pessoas deviam seguir para serem salvos. Por quê? É um absurdo o que eles fazem em escolher seguir o Mohamed e deixar o Moisés, se Moisés também está morto. Por que não segue as práticas de Moisés? Por que não segue Isaías? Se Isaías também está morto com o Mohamed? O Mohamed morreu no ano 632. Um homem que morreu lá, e ele aqui sentado, é um imã, é Sheik, né? Mas então, será que também o Bilal, que ele citou aqui, que era o homem que soava o Moizinho lá, apelando a oração, é o Mãezinho da mesquita dele? Lá, o Mohamed disse, a minha mesquita é a última mesquita, eu sou o último profeta, a minha mesquita é a última. Por que ele ainda tem mesquita aqui? Se a última mesquita é aquela que o Mohamed disse lá, por que ainda tem mesquitas hoje? Você vê? Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Sheik, é o momento de colocar a sua leitura também, respondendo a seguinte questão, o que acha dos cristãos, cujo profeta é Cristo Jesus? Bom, antes de responder a questão do Maçango, devo dizer que o meu, foi por causa disso que eu trouxe tantos livros aqui. Eu trouxe esses livros, porque li no Cacó, no Cacó 144, versículo 30, ele diz assim, onde está a sura em que diz, para não traduzir o Alcorão? Então, eu para provar, não quero provar ao Pedro Aleixo, eu para provar ao Cacó Filipe que ele está mentindo. Está aqui a tradução do Alcorão. The Holy Quran Test Translation and Commentary. English. Está aqui o Alcorão. O Alcorão, Isso é a língua de Malawi, está aqui o Alcorão, o Corão, mentira grossa do Cacó Filipe, quando diz que não há Alcorão traduzido, mentira. E o que o Pedro Aleixo está a fazer, está a seguir, não é? O que o seu profeta está a dizer. Ele diz que morre, que morre sem fazer o Jihad. Estes foram Jihad levantados pelo Cacó Filipe, ele cita aqui o Jihad 2, 26, 594. Diz, o Jihad é melhor que a pregrinação a Meca. Está errado, este Jihad que ele citou, 500, ou seja, antes nós temos que corrigir a ele, que a numeração de Jihad não é assim, 2, 26, não. Ele tinha que ir logo para o número de Jihad, ou então tinha que trazer a impressão deste Bukhari que ele está a se referir. E eu passei aqui, o Jihad correto não está assim. O Jihad fala sobre as orações. Eu fiz aqui um trabalho mesmo árduo, não é? Que era para mostrar ao meu companheiro do painel, que é o Cacó Pedro Aleixo, o Jihad 594 diz o quê? Pronto, o tempo em televisão mesmo é muito curto. 594 está aqui. O Jihad 594 diz, Eu estava com Bureida em um dia nublado, e ele disse, ofereça a oração a Asr, mais cedo, como o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, quem deixar a oração a Asr, terá todas as suas boas ações anuladas. Portanto, este é o hadith número 594, onde o Cacó diz que, este hadith fala sobre Jihad. Existem vários outros hadiths, onde este camarada, o Cacó Felipe, errou, mas pronto, não vou poder apresentar, por causa do tempo. O que eu quero fazer, perceber acima sangue, assim como os telespectadores, é que o Cacó Felipe, não conhece o islam, o Cacó Felipe, não conhece o cristianismo, o Cacó Felipe, está ao drabar, aos nossos companheiros aqui, que é para poderem cair, na teia dele. Veja aqui, em Cacó 144, se a memória não me trai, em Cacó 144, versículo 145, deixe-me ler, este livro de Cacó, em Cacó 145, versículo 40, em Cacó 145, versículo 40, ele diz assim, Maomé era cristão, e até pregou a segunda vinda de Jesus. E em 49, ele próprio, Cacó, diz assim, diz assim, e finalmente eu disse-lhe, achas que eu sou um verdadeiro profeta de Deus? Porque ele estava numa conversa com alguém, né? Ele disse assim, aliás, ele disse, não, converte-te primeiro ao Islã, o Allah e o teu lugar é no Islã. Eu disse-lhe, no entanto, eu sou muçulmano desde 1993. Você está a ver que esse profeta está de cabeça mesmo? Desculpa a expressão. Não sabia. Um minuto. ele diz que Maomé é cristão. Ele é que é muçulmano desde 1993. Ele é muçulmano e Maomé é cristão. Você vai querer discutir com esse tipo de gente? Não vai. Porque tudo o que ele fala é falsidade. E as referências que ele deu dentro do livro dele, foi para o Coran, foi para os hadiths, são referências totalmente erradas. Obrigado, Cheque Abdul. Profeta, apóstolo, Pedro Alist, aqui vários pontos levantados pelo Cheque, e afirmou que Cacô é mentiroso, e em algum momento Cacô dizia que era muçulmano, era cristão. Há aqui essa confusão. Apóstolo, é o momento de reagir em torno disso? Bem, primeiro eu preciso dizer que o camarada aqui, é preciso que ele leia a mensagem do profeta Cacô Filipe num bom espírito. O que ele disse? De dizer que Cacô Filipe mentiu. Não é uma mentira. Ele falou que o Cacô Filipe conversava com alguém. Você vê? Foi nesta conversa, em que então quando, leia bem, pode ler o profeta Cacô Filipe. Pergunta ao camarada, então, você me recomenda para ler em árabe? Não podemos, não pode se traduzir ao Corão? O camarada diz que não. Então, é aí onde o profeta Cacô Filipe diz, onde é que está o adite que proíbe tradução? Leia bem. Pode ler para o povo ouvir. Onde é que está o adite que diz que o Alcorão não pode ser traduzido? É uma mentira. Não é que Cacô Filipe está dizendo que o Alcorão existe escrito, não pode ser traduzido. Leia bem aí para todo mundo ouvir. Tem que ler as coisas num bom espírito, amado. Ok? Yes. Então, segundo, falou aqui, me perdi um bocadinho, do último ponto, onde o profeta Cacô Filipe diz, sou cristão desde, sou muçulmano desde 1999. É preciso que você leia bem o texto, num bom espírito, você vai compreender que o camarada chama o profeta Cacô Filipe para ser do Islão primeiro, para ser muçulmano primeiro. Se ele diz que o Islão é uma verdadeira adoração a um verdadeiro Deus, e um profeta vivo, se o Muhammad estivesse vivo hoje, você ia lhe dizer para ele fazer que tipo de adoração? Se ele é a pessoa que deve te dizer, como você deve adorar a Deus hoje? Você vê? Por isso que então, lá foi de respondido, eu sou esse desde 1993, quando Deus me enviou, hoje eu trago a verdadeira adoração, o verdadeiro Salat Assi Indiano. Para você hoje, conhecer Deus, meu amado, para ser salvo, hoje há muitos muçulmanos com problema de poluição noturna, muitos muçulmanos com problema de marido de anões. Você vê? Pergunta, no grupo deles, se perguntar se eles têm isso. Tem. Por quê? A mensagem do profeta vivo, esses livros todos aqui, não podem salvar ninguém hoje, não podem libertar ninguém hoje. A única palavra que liberta alguém hoje é a mensagem do profeta Cacô Filipe. Então, quando diz que mentira, não mentira, faça a pergunta, meu amado, não mentira nenhuma, é só ler no bom espírito. Será que pode trazer as características de um verdadeiro profeta de Deus? E também, como é que olha para os cristãos cujo profeta é Cristo Jesus? É o mesmo demônio. É o mesmo demônio que está no Islão. O Islão, o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, é a religião do crânio. Você vê? O Islão não trouxe nada aqui para a África, para nós. O cristianismo não trouxe nada de novo. Nem o Islão não trouxe nada de novo. Porque nós já adorávamos os nossos antepassados. Você vê? E, assim como a católica, trouxe lá a Santa Margarete, Santa Sicília, seja assim como for, para adorarmos pessoas que nós nunca conhecemos, pessoas que morreram há muito tempo. É assim que o Islão também está a impor o Islão, os muçulmanos estão a impor o Islão dentro de Moçambique, assim como em outros países. Adorar a um Deus que eles nunca conheceram. Você vê? Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. Para eles, por exemplo, acreditam que quando morerem vão encontrar lá 72 ruris, que, no entanto, a cada relação sexual elas se tornam novamente vivas, virgens. Você vê? Mas, então, o Jesus da Bíblia, ele diz que não haverá marido, não haverá relação sexual no paraíso. Mas eles esperam encontrar isso lá. Você vê? Então, isso é um absurdo. É um absurdo dizer que lá ainda existirá relação sexual. quer dizer, se você viver bem, as mulheres muçulmanas esperam que vão estar lá como mulheres assim, belas mamas, bem arredondadas, em camas, num reacho, perlos ali, assim em diante, e a cada relação que vão fazer tornam-se novamente virgens, assim em diante. É uma loucura. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Cheque, quais são as características de um verdadeiro profeta de Deus? Também pode comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo. Afirmou que, para o islamismo, o céu que se refere, não é mesmo o céu que a Bíblia Sagrada se refere, é um céu que, em algum momento, nós encontramos mulheres, encontramos seios, deve-se pegar os seios, quanto mais se faz o sexo, a mulher acaba virando virgem. Como é que ocorre para isso, Cheque Abdul? Massango e telespectadores, podem ver que, o que está a acontecer aqui são imaginações apenas. O nosso camarada está a falar, está a falar, e eu provei, dentro do Coran, os versículos que ele me deu, que não batem com aquilo que ele está a dizer. Os hadiths eu poupei, não é? Porque, senão, batia também com vários hadiths, que o profeta dele deu. Temos, temos, você deu a melhor dar. Ok, vou dar depois. Agora, ele disse para ler com um bom espírito, capítulo 144, versículo 30, vou ler. Diz assim, onde está a sura em que se diz para não traduzir o Alcorão? Não há nenhuma. A verdade é que se tem medo porque a difusão do Alcorão desmistifica o Islão e torna o Alcorão ridículo. Qualquer pessoa pode criticar a Bíblia ou qualquer livro religioso ou secular, mas por que que falar do Alcorão coloca todos os muçulmanos em trance? Por que que o Alcorão, um livro para todo o universo, não está impresso em todas as línguas e distribuído a todos os habitantes da Terra? É Cacó quem está a dizer. E ele está a fazer esta pergunta a mim. Por isso que eu mostrei estes todos os livros. Será que é dinheiro que falta aos árabes e aos muçulmanos? Portanto, aqui você pode perceber que Cacó Felipe está a fazer estas perguntas porque ele ouviu que o Alcorão não é traduzível e porque ouviu como profeta de Deus ele devia receber alguma revelação que o que aquele camarada está a dizer está a mentir porque o Alcorão pode se traduzir. Agora, ele não. Ele diz que é uma mentira. Onde é que está o Alcorão que diz que não pode se traduzir? Ele diz assim, todo o dinheiro do petróleo dos árabes não pode dar um Alcorão traduzido a cada habitante da Terra? Claro que pode. Este é o versículo 31. Mas vocês sabem que se o fizerem não haverá mais muçulmanos na Terra. Estão aqui Alcorão traduzido ainda existem muçulmanos na Terra. Mas ele disse que se fizerem tradução não haverá mais muçulmanos na Terra. Isto é falsidade. E ainda diz assim eu li o Alcorão inteiro e sei o que estou a falar. Se alguém duvida do que estou a dizer que vai ler o Alcorão. O profeta dele está a dizer que ele é quem está a afirmar que não existe Alcorão traduzido. Por isso que eu disse para ele que aqui eu estou para provar ao Cacô Filipe que existe esse Alcorão traduzido estão aqui não é as traduções. Eu não sei se está a respeitar as regras eu ainda queria tentar o controle chega depois vamos passar para o oposto. Certo. Colocou-me aqui alguma questão aliás o camarada Pedro Aleixo disse para eu ler os hadices que estão errados que o Cacô Filipe citou de forma errada eu vou voltar para o Cacô Cacô Cento e Quarenta e Quatro Cacô Cento e Quarenta e Quatro ou seja e Quarenta e Cinco melhor e seu versículo trinta e quatro Cacô Cento e Quarenta e Cinco versículo trinta e quatro ele diz assim o Islã o Islã o Islã nasceu nos mesmos rituais sexuais e pagais da Arábia e vocês muçulmanos acham normal que se possa consagrar a Caba um monumento religioso aspergindo-a com esperma podeis explicar-me na consagração da pedra negra da Caba o significado de Hadith a Sahihul Bukhari nove traço noventa e dois traço quatrocentos e sessenta e quatro que diz Maomé o enviado de Alá ordenou-nos a fazer sexo então realizamos o Hadith com os nossos órgãos genitais masculinos a derramar esperma contra a pedra preta o mesmo versículo também contra a mesma sim contra a pedra negra o mesmo versículo o mesmo versículo também encontra-se em Sahihul Bukhari nove noventa e seis sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco em vez de me odiar explica-me como este ritual é normal então eu agora vou para os Hadith que ele acabou de uma forma rápida para passarmos para o apóstolo já me vai dar ok Hadith sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco não é aquilo que ele disse que aspiravam o esperma na pedra negra isso é um insul mesmo aqueles que estão nos acompanhando isso é um insulto grande o Hadith está aqui sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco diz o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse ó Gabriel o que o impede de nos visitar mais vezes do que você faz então este versículo foi revelado e nós anjos não deixemos senão por ordem de seu senhor e ele isto é a ele pertence o que está diante de nós e o que está atrás de nós capítulo 19 versículo 64 então esta foi a resposta a Muhammad não tem aqui esperma não tem mas foi foi o engano deste profeta obrigado já espero obrigado temos que passar para o apóstolo apóstolo este momento de comentar em torno dos pontos levantados e também uma questão de assistência aqui na nossa página do facebook que tem a ver com as características de um verdadeiro profeta de Deus na atualidade o profeta que nós devemos seguir o profeta que vai levar a humanidade à salvação bem conforme eu dizia logo no início é importante nós repararmos mesmo que alguém diga que o meu chamado de profeta é esse a minha mensagem é essa assim em diante é importante que analisemos essa mesma mensagem é importante que analisemos o chamado e a comissão da mesma pessoa você vê existem muitas passagens que mostram que o Alcorão é um plágio do cristianismo assim como do judaísmo de forma errada por exemplo quando você ouve dizer que Miriam a irmã de Arão que era a mãe de Jesus é uma mentira você vê tem muitas mentiras dentro do próprio Alcorão então mesmo o chamamento de Mohamed de Maomé você pode ver que é dito que lá o anjo Gabriel veio apertou-lhe até apertou-lhe a primeira vez apertou-lhe a segunda apertou-lhe porque não conseguia ler não sei ler assim estrangulou o homem para poder e servir não existe isso em parte alguma não há um profeta que eu conheça que foi estrangulado para obedecer a vontade de Deus não Deus quando vai usar um homem ele o usa mesmo que ele não queira vai usar mas não o Jonas o Jonas afinal de contas foi mordido com peixe porque rejeitou assim em diante então o peixe mordeu-lhe um pouco mas é mostrado lá que no entanto o Maomé ele foi estrangulado ou seja foi apertado a garganta a linguagem talvez se correta seja foi apertado a garganta até quase que se sufocava para poder aceitar servir compreende então é um total absurdo da mesma maneira que os curandeiros são chamados lá no mundo você pode ver que na sua vizinhança aquele que é curandeiro ele é sacudido com uma força de presença de espírito quando ele não quer seguir ele sofre está vendo sofrer não sei como até ele aceitar isso é típico do diabólico então hoje não podemos discutir por exemplo se Mohamed é verdadeiro ou não ou se é falso profeta isso é inútil porque cabe hoje a humanidade saber ser mostrada quem é o profeta verdadeiro a quem nós devemos seguir você vê mas eu vos apresento um que é o profeta Cacofilipe é pena que o amado não está a ler não está a ler as mensagens aqui num bom espírito você vê até eu tenho que lhe ajudar para dizer que aí tem um ponto de interrogação tudo no sentido de distorcer quando se fala de esperma eu mostrei aqui eu posso ainda mostrar no Alcorão 75 é mostrado é falado lá de esperma esperma está em todo lado é em todo lado em todo lado então como é que me explica ela pode dizer aqui como é que então é dito lá que o homem o Adão foi criado através de uma gota de esperma ejaculada misturada com barro essa gota essa esperma era de quem você vê que é uma mentira total uma cópia porque a bíblia o cristianismo o judeu existiu antes do próprio Muhammad aparecer quando ele apareceu pegou as histórias lá e copiou mal ainda não foi uma boa cópia copiou de forma errada é um plágio errado se removermos todas as passagens que fala do cristianismo do judeísmo do Alcorão não vai ficar nada após o senhor olhando para o nosso tema de uma forma bem resumida últimas considerações bem eu aconselho a humanidade toda se possível se querem descobrir a verdade que realmente o que o profeta que a cópia está a dizer é a verdade leiam de fato o Alcorão vocês vão ver que é um livro de nada por exemplo eu fui à lua lá na zona norte eu sempre estou lá na zona norte cheguei na mesquita deles onde está em Alua encontrei lá acho que o irmão cheque alguma coisa só tinha ele sozinho que tinha um Alcorão em português mas ninguém mais tinha você vê o que significa isso por que que não pode conforme o profeta que a cópia estava a dizer será que o dinheiro todo de petróleo não pode dar um Alcorão para cada pessoa você vê muitos no meio de 100 muçulmanos quantos sabem ler o Alcorão se está em árabe devem traduzir assim que estão traduzindo espalhem vai ser muito bom espalhar para todo mundo saber conhecer a verdade e eles vão ver o que estamos a dizer mas então isso não descarta a divisão diabólica que existe também no próprio Islão o Islão assim como o cristianismo é tudo igual você vê você pode ver que no cristianismo tem lá os sacramentos assim e diante neles no Islão tem lá os pilares assim e diante no cristianismo tem lá água benta que eles usam a católica água benta eles usam água de zanzá vai ver que lá no cristianismo tem para terminar apóstolo rosário eles também tem chamam de que o que vocês usam para me fugir o nome então é a cópia total do próprio catolicismo obrigado apóstolo Pedro Alex sei que de uma forma bem breve resumida pois vamos para o tema dos características de um verdadeiro profeta de Deus características de um verdadeiro profeta de Deus eu já disse quais são agora o Cacó Felipe está a mostrar que ele é um falso profeta como eu disse uma das características é ser dependente da revelação de Deus no Cacó 7 versículo 35 Cacó Felipe dependeu da história para conhecer o Nelson John Darby aquele que eles usam a bíblia dele no Cacó 131 versículo 26 28 ele diz que depois do chamado ele foi ler a bíblia para poder perceber que ele na verdade é um profeta de Deus esta bíblia que hoje ele está a queimar mas para ele poder perceber que é o profeta de Deus foi ler a mesma bíblia para terminar para terminar dizer que meus irmãos muçulmanos conforme ouviram o próprio colega aqui nós como caravana de Dawa queremos sair daqui para a zona norte e centro para podermos espalhar a mensagem de Deus porque para evitar estes extravios que esses senhores estão a trazer queremos a vossa ajuda e ajude-nos em bilhetes de voo para contato contato 84 44 84 47 13 13 4 entre em contato com nós obrigado Cheque Abdul obrigado apóstolo Pedro Aleixo obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook que interagiram com nós que deixaram mensagem a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV GoTV TVCab a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook eu sou Teofilosofo e mestre José Maçã o autor das obras a mente de Deus em se colocado do conhecimento e o mar da sabedoria previna-se da Covid-19 Deus abenço abençoa